E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Kika e o Check de hoje tá cheio de notícia legal pra você terminar essa quarta por dentro de tudo do mundo dos games. Nessa edição tem os games da Plus e da Gold de dezembro, Overwatch de graça pra jogar e muito mais. Quem é inscrito no canal oficial do Playstation aqui no YouTube teve uma surpresa com a notificação mais recente deles, indicando que o Playstation Awards vai ser transmitido ao vivo na plataforma. Até ano passado o evento era fechado só pra desenvolvedores, então vai ser bem legal vê-lo pela primeira vez. Na internet já estão rolando boatos de que alguns jogos podem ser revelados durante a apresentação e que pode rolar até uma canja do Playstation 5, mas nada disso foi confirmado. O Playstation Awards acontece no dia 3 de dezembro, a partir das 5 da manhã. E foram divulgados os jogos que vão ser disponibilizados de graça pros assinantes da Live Gold agora em dezembro. Em seu blog oficial, o Major Nelson revelou que os games Insane Robots e Jurassic World Evolution vão estar disponíveis pro Xbox One de 16 de dezembro a 15 de janeiro, enquanto que o Xbox 360 terá Toy Story 3 entre os dias 1 e 15 de dezembro e Castlevania Mirror of Fate HD do dia 16 ao dia 31 do mesmo mês. E quem também colaborou com o horário de fechamento do Checkpoint foi a Sony, que divulgou os jogos da Plus de dezembro a tempo de eu gravar aqui no programa. Eles vão estar disponíveis do dia 3 de dezembro ao dia 6 de janeiro. São eles, Titanfall 2, jogo de tiro em primeira pessoa no qual você pode pilotar robôs gigantes e destruir tudo, e Monster Energy Supercross, um jogo de corrida de motos patrocinado pela empresa de energéticos Monsters. Sim, esse jogo existe e não, não é um spin-off de Death Stranding. Quem tem PSVR vai poder conferir também o FPS Firewall Zero Hour, que vai estar disponível de graça do dia 3 ao dia 9 de dezembro. Se tem uma coisa difícil de escolher é TV. Antes era só o tamanho da tela e pronto, mas hoje em dia tem um monte de coisa envolvida. Tecnologia da tela, usabilidade, aplicativos compatíveis. E quando tá lá na Black Friday indo atrás de TV, que tudo tem que ser rápido, fica mais difícil ainda. Então a minha dica é ir lá no aquecimento Black Friday do Tecmundo sobre Smart TVs e já ficar por dentro de tudo e não cair na Black Fraud. É só consultar o link na descrição. The Elder Scrolls Blades Game Mobile, baseado na franquia da Bethesda, que já tá disponível pra iOS e Android, tava programado pra chegar ao Switch ainda nesse ano, mas foi adiado. No site oficial da série, é dito que o console da Nintendo só vai receber sua versão do game no início do ano que vem, e que eles vão usar esse tempo pra pulir mais o jogo e entregar a experiência que os jogadores merecem. Sobre o modo PvP, eles também disseram que ele vai suportar cross-plataform com outras versões. Ou seja, vai dar pra todo mundo jogar junto. A postagem também diz que uma atualização pra versão mobile tá vindo aí, com a promessa de que os inimigos derrotados vão dropar mais loot. Se você ainda não tem Overwatch, mas quer dar uma conferida no jogo pra ver se vale a pena ou não, olha a chance aí. Até o dia 4 de dezembro, a Blizzard vai disponibilizar o game de grátis pra jogar no PC, Xbox One e Playstation 4. E ainda vai poder ser possível participar de eventos especiais, como o chamado da Mercy, que vai garantir itens e skins exclusivas. Pra quem quiser comprar o game, a versão de PC tá em promoção, e segundo a assessoria da Blizzard, as versões dos consoles, incluindo o Switch, que acabou ficando fora do período grátis, também tem desconto. Recado dado, eu tô indo nessa. Não esquece de curtir esse vídeo, de assinar o canal e de clicar no sininho pra ficar sabendo de tudo sobre o mundo dos games. Eu sou a Kikia e eu tô de volta com mais notícias pra vocês. Tchau!